Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um Scout pra vocês E hoje vamos falar sobre o atacante Igor Gularte de 24 anos que foi anunciado como novo reforço do Pai Sandu No vídeo de hoje vamos trazer os números do jogador seu histórico na carreira mapa de movimentação E claro, a minha opinião sobre mais este reforço do Papão Mas sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever na FBTV Deixar o like no vídeo e ativar o sininho pra receber notificações de todos os reforços do Papão Papão contratou, tem FB Scout aqui na FBTV Então ativa o sininho e se inscreve para não perder nada Beleza? Lembrando também que esse vídeo que você vai assistir é um oferecimento do UOL Esporte Clube Agregador de Streams Esportivos do UOL e do Rafas Conversation Club Nosso parceiro, clube de conversação de inglês 100% online O link tá na descrição tanto pro UOL Esporte Clube quanto para o Rafas Conversation Club Quando terminar o vídeo dá aquela conferida, beleza? Sem mais delongas, sem mais papinhos Podemos começar a nossa análise com números de Gorgularte na tela Vamos lá pessoal, lembrando que o Igor jogou em 2020 No ABC de Natal e no Grêmio Novo Horizontino, beleza? Ele tem 24 anos, 1,85m, beleza? Vamos lá, disputou 19 jogos em 2020 12 deles como titular Marcou 3 golzinhos, 2 assistências 15 passes para finalização 15 arremates, 40% deles no gol Perdeu a bola 152 vezes, uma média de 10,7 A cada 90 minutos Acertou 76% dos passes que tentou Sofreu 20 faltas E tomou um cartão amarelo É pessoal, dá pra ver por esse número Que ele não conseguiu ter um grande 2020 Até fez seus golzinhos, deu algumas assistências Mas entrou muito pouco em campo 19 vezes apenas Nem foram nem todas como titular Somente 12 Jogando em equipe de nível técnico não tão alto O Grêmio Novo Horizontino e o ABC Então a temporada 2020 do Igor não foi lá Essas coisas, beleza? Pra quem não conhece o Igor Que eu acredito que seja a maioria Da galera que tá vindo no nosso conteúdo Vou deixar passando aí mapa De movimentação Do jogador Como vocês podem ver, ele é um atacante E joga pelos lados do campo Ele cai muito pra direita Muito pra esquerda Não centraliza muito o seu jogo Gosta sempre de estar buscando Os flancos Ele é destro Então quando joga pelo lado direito Busca mais o fundo do campo, né? E quando joga pela esquerda Joga com o pé trocado Trazendo pra dentro Pra buscar a finalização, beleza? Vimos os números de 2020 Não foram lá Muito animadores Será que o passado Do Igor Rolau credencia A jogar e ser uma peça importante Do Pai Sandu Pra não ter dúvida Pra não ficar só no disse-me-disse Histórico do atleta Já passando na tela Pra vocês conferirem Nos últimos quatro anos Da carreira Do jogador E como a gente pode ver Ele não esteve muito em campo Nos últimos anos, né? Tem 24 anos Também não tem muito tempo de carreira Esses quatro anos aí São praticamente toda a carreira Do jogador como Profissional, né? Em 2016 Barra 17 Ele jogava no futebol mexicano Na segunda divisão Com a camisa do Corre Caminos E entrou em campo Apenas nove vezes Duas como titular Não marcou gols E deu duas assistências Já no ano seguinte Defendeu o Poçante Atlético Acriano Também fez nove jogos Somente um Como titular Também não marcou gols E deu duas assistências Já em 2019 Ele atuou pelo Havaí Na primeira divisão Do Campeonato Brasileiro E também Atuou na Série C Com a camisa Do Luverdense Lá foram 23 jogos Dez como titular Lá que eu digo Nos dois times juntos, tá gente? Não marcou gols E eu coloquei esse tracinho Nas assistências, pessoal Porque o único time Que eu tenho dados estatísticos De 2019 dele Foi quando ele jogou Na Série A Pelo Havaí Os jogos da Série C dele Pelo Luverdense Não tiveram computação De estatística Claro que o número De jogos e gols A gente consegue saber Pela súmula da partida Agora As assistências não Então pra não ser injusto Com o atleta Coloquei esse tracinho Pelo Havaí Ele não deu nenhuma assistência Tá bom, gente? Na Série A Pelo Luverdense Nós não temos a informação Então pra não ser injusto Prefiro deixar Como dúvida Beleza? E 2020 Nós já vimos Não preciso ler Novamente Então voltando pra mim Vimos o histórico Você já entendeu Por onde o jogador joga E vimos os números Na última temporada O que eu acho Da contratação de Igor Goulart Pra gente arrematar o vídeo Então assim 24 anos É um jogador que ainda pode Evoluir É um atleta de velocidade Gosta muito De partir pra cima Até tem um bom poder de drible Boa velocidade Boa explosão física Mas sinceramente Não acho assim Que é uma grande Contratação do Paissandu É uma aposta Claro, não vou dizer também Que é uma coisa horrorosa Uma apostação terrível Do Paissandu Eu acho que o elenco do Papão Estava pedindo Por um jogador de velocidade De bom poder de drible Mas sinceramente Não gostei muito Da contratação do Igor Goulart Porque o seu passado Não o credencia Marcou alguns golzinhos Em 2020 Até então não tinha nenhum gol Como profissional Tudo bem que não é um centroavante Mas é um atacante Do lado de campo É importante Que esteja balançando A rede Não é um cara muito habituado A fazer gols Até dá algumas assistências Por temporada Mas nada muito Empolgante Então sinceramente Não gostei Da contratação do Igor Goulart Mas vejo também Um potencial para evolução Porque o atleta É jovem O Paissandu infelizmente Não está nadando em dinheiro Tem que tentar apostar Em jogadores jovens Ou que estão em baixa No mercado Que é o caso Do Igor Goulart Beleza? Mas quero saber de vocês Se gostaram Da contratação Se gostaram Da minha análise Se já conheci A FBTV Diga aí nos comentários Que a gente vai Interagindo e ampliando Debates Sobre o futebol brasileiro Beleza? Te lembrando mais uma vez Para conferir Agora é hora Na final do vídeo Link na descrição Para o AllSportClub E Rafa's Conversation Club Beleza? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de ativar o sininho Que vem mais scouts por aí Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho